Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu estou passando aqui rapidinho, na verdade para estar divulgando vocês, para estar informando aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho, aquelas pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, que hoje está entrando no ar o meu novo livro, meu novo e-book, é um livro digital, você compra ele, você pode ler no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, e é o livro da minha vida. É um livro chamado Guia Coaching, que na verdade é um livro com um programa de coaching. Então, na verdade, é um programa de até 10 atendimentos, como se você estivesse realizando com um profissional, mas na forma de um livro. Por que eu fiz isso virar um livro? Bom, eu tenho uma formação de coaching, que a maioria das pessoas já sabem, que é pelo Instituto Gaúcho de Coaching, e ela custa bem cara, porque é uma formação profissional. É como se você estivesse ganhando uma permissão para atuar em uma nova área. Então, obviamente, é um investimento mais pesado, porque você vai trabalhar em uma área que tem um crescimento fantástico. E eu sei que algumas pessoas não têm condição de fazer a formação, assim como eu sei que muitas pessoas não têm condição de pagar um programa de coaching, que também não é algo barato. Obviamente, gera resultado, mas não é algo barato. Então, eu resolvi criar um livro, onde no livro eu pudesse ajudar as pessoas a partir de vídeos, ou seja, você compra o livro e cada exercício tem um vídeo explicando. Então, é um livro, mas na verdade você vai existir praticamente de um curso, porque cada exercício, atendimento 1, você vai entender isso por vídeo. A ferramenta 2, você vai entender isso por vídeo. Então, se você não gosta de ler, você pode olhar os vídeos lá e ter o mesmo resultado. Então, como eu disse, esse é o livro da minha vida, porque é o que eu amo fazer, que é ajudar as pessoas a mudar, ajudar as pessoas a evoluir. Então, assim, esse livro foi ontem para Saraiva e para Amazon, então demora um processinho para ele ser aprovado e tal, não é algo tão simples assim, às vezes nem é aprovado, mas eu já estou contando que vai ser. Eu já tenho 7 livros publicados em cada uma delas, tá? Então, não é algo novo, para mim é algo que eu já conheço, só que eu estou colocando ele à venda agora no site da Eduz. Eduz é o local onde eu vendo os meus cursos online, onde eu vendo meus programas. Então, eu já tenho uma relação bacana com eles, e eu vou estar colocando o livro, o link aqui abaixo, para quem quiser adquirir, tá? Então, se você busca, se você gosta de coaching, se você sabe o que é coaching, esse livro é para você, se você está pensando em trabalhar nessa área de desenvolvimento, certamente esse livro vai te ajudar. Se você ler, entender e não gostar do que você leu, quer dizer que você não nasceu para trabalhar na área de coaching, porque, como eu disse, o que tem ali é exatamente o polígrafo da formação de coaching. Óbvio que é em formato de livro, mas o conteúdo é igual, tá? Então, só quero agradecer a todos que me ajudam, a todos que me apoiam, a todos que curtem aí de alguma forma o que eu passo. E hoje, então, está entrando no ar o meu novo livro, Guia Coaching, tá? É um livro completo, um programa completo para quem busca mudar. Se você não sabe o que é coaching, eu te explico rapidinho. Coaching é um processo que ajuda uma pessoa a sair de um ponto A e chegar em um ponto B. O coaching ajuda quem quer emagrecer, o coaching ajuda quem quer melhorar seu relacionamento, o coaching ajuda quem quer ganhar mais dinheiro, o coaching ajuda quem quer abrir um negócio. Porque você trabalha, ou seja, definindo objetivos e trabalhando com tudo aquilo que é importante na sua vida, certo? Então, fica a dica aí, quem está precisando de um livro, quem está buscando um material bacana para se desenvolver, tá? Guia Coaching, um livro com um precinho barato, um precinho de livro mesmo. E que tem o conteúdo, o conhecimento de uma formação, e obviamente, dos meus 14 anos de experiência ajudando pessoas, tá? Grande abraço, então. Eu vejo você por aí. Boa leitura, viu?